Não perca essa chance, clique no comentário fixado agora e ganhe 100 reais em apostas grátis A chance de ganhar uma camisa do Cruzeiro irá em jogos pessoalmente É isso mesmo, você não ouviu errado Clique agora no comentário fixado e siga todas as regras para curtir tudo que a Betfair tem para te oferecer Se é para apostar, aposte na empresa que definitivamente põe dinheiro no Cruzeiro Nós vamos ver duas ações e nós vamos primeiro ver as duas que a gente quer fazer Uma questão de... muito se fala dos critérios E aqui a gente tem duas ações no jogo Coritiba e Red Bull Bragantino Assim como no jogo Cruzeiro e Botafogo Duas ações similares, onde os árbitros tiveram a mesma interpretação E é bastante interessante a gente escutar os áudios que eles falam Que são auto-explicativos no final Vamos escutar então? Ok Jogou Segue Fora da área Segue Nada Atenção Eu quero ver esse braço nas costas dele, tá? Empurrou na área lá, tá? Aguarde, checando possível pênalti, aguarde O jogador está com o braço nas costas do adversário, mas ele não faz movimento nenhum de empurrar, ok? Ele é minato Nenhum, tá bom Pode soltar Me dá uma beca Passou do limite aqui, cara Passou do limite aqui O jogador está com o braço nas costas do seu adversário, mas não tem movimento nenhum de empurrar, ok? Ok, braço de referência não tem Yuri, é o Braga, me escuta Lance de área checada, quando quiser pode reiniciar a partida É um braço de referência nas costas do seu adversário Que não tem impacto nenhum, ok? Ok, então nós vamos agora para a segunda jogada Antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no CDD Mais de 70% do pessoal que assiste o canal não é inscrito Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como esse Agora cruzeiro e Botafogo Abilitado Aqui Boa Ataque Legal, legal Olha o braço Ataque Não tem empurrão Para mim não tem empurrão Não tem empurrão Ele é traça passada E tem um contato na costa Mas não o suficiente Agora já tinha passado Não tem empurrão Checando Não, essa não Tem um contato nas costas Mas que ele diminui a passada O cara está vindo correndo já A bola está bem alta O cara não consegue parar Eu não vejo impacto Vê se não tem extensão de braço Vê tudo, Rafael Não tem nenhum movimento de carga nas costas Perfeito Tá? Não tem movimento de carga nas costas Pode seguir É isso mesmo Bora na mão Então, bastante interessante as duas jogadas Porque a gente sabe que estão dentro de um limite Né, Emerson? Exatamente Elas estão dentro de um limite Do que é infração E o que não é infração E aqui algo muito importante O que é a ação provocada pelo defensor E o que é uma ação provocada pelo atacante Pelo atacante Pelo atacante, certo? Nós vemos aqui duas ações A primeira A primeira O atacante do Coritiba Ao sentir Ao sentir o contato nas costas dos braços Ele dobra as pernas Né Ah, e não tem um pequeno contato? Tem um pequeno contato realmente do braço Existe realmente A gente nota e vê Mas ele é desproporcional Com a dobra do joelho E a maneira como o jogador se deixa cair E isso os árbitros tomam em consideração Partimos do princípio Pode deixar parado, Juliano Por favor Partimos do princípio Nós partimos do princípio Da disputa normal Esse é o princípio do jogo de futebol Contatos de jogo, normal Só se torna infração Ou se tem força Ou se tem um movimento claro De empurrar o adversário Nesse caso do jogo Coritiba E Red Bull É claro que Pra nós fica claro Que o jogador Ao sentir esse contato nas costas Uma pequena carga de referência Né Ele dobra os dois joelhos E se deixa cair Né E no jogo No jogo Do Cruzeiro Do Cruzeiro Contra o Botafogo É uma ação diferente Um pouco diferente Os dois vêm em corrida Né, Emerson? E o jogador Ele retarda, né? Ele dá uma travadinha Uma retardada assim Na sua ação E é muito bem narrado Pelo Rafael Claus E também no outro lance Lá do Coritiba A narrativa Do VAR Ela é muito Muito completa, né? Porque ela narra Exatamente o que passou Essa mão de referência E o jogador Já dobrando seus joelhos Se projetando ao solo É E é interessante Essa segunda ação Do jogo Do Cruzeiro Com o Botafogo Que dá pra ver Que os dois Estão correndo Em uma velocidade E com movimentos Normais da perna E de repente O jogador do Cruzeiro Que tá um pouco à frente Ele toma uma posição Pra esquerda Onde está o jogador Do Botafogo E retrai Para Ele diminui A sua velocidade Ele muda O movimento da perna E com isso Ele provoca o choque Nas costas Mas a gente não vê Nenhuma ação De empurrar Cometendo uma infração Nessa ação também O que nos diz que O que nos diz que Os árbitros Têm tido Relativamente boas Interpretações Dessas ações de contato E que nos alerta Bastante Porque as duas Normalmente ocorrem Quando o resultado Do jogo Está aí Ajustado Finais de jogo Equipes aí Tentando conquistar Os pontos Os jogadores A gente sabe Que muitas vezes Provocam determinada Situação Pra levar alguma vantagem Mas é esse O grande desafio É não Eventualmente Numa próxima rodada Não ter aí Uma ação De pênalti Que o árbitro Entenda que é É uma situação De contato normal Esse é o nosso Grande desafio Da arbitragem Pra encontrar Esse sentido comum Esse bom senso Pra que a regra Seja cumprida De acordo com a interpretação Ter boas interpretações Como ocorreu Entendendo o jogo A compreensão de jogo Que é praticada Está sendo reiterada Pela FIFA Há muito tempo E está sendo Trabalhada Há muito tempo Já Que é Compreensão de jogo Compreensão de jogo Para isso Para essas situações Isso também Sabia que você Hoje pode fazer Qualquer vídeo Dentro do YouTube Sem precisar aparecer Usando técnicas Hoje Que grandes YouTubers Hoje Principalmente na gringa Estão ganhando Milhares de dólares Por mês Todas as melhores Estratégias Para você criar Um canal Onde você não Precisa aparecer Estão no treinamento YouTube Sem aparecer O mais completo Que tem Voltado para o canal Backstage Canal Dark Onde você faz Vários temas O tema que você quiser Só seguir A estratégia correta E você Todo dia Vai ter mais e mais Acessos E mais e mais Inscritos E é um treinamento Voltado para o sexto mês Mais ou menos Você já começar A botar dinheiro No teu bolso E aí sim Transformar o YouTube Num negócio Para sempre O link está aqui na descrição Toca, você vai curtir Para caramba E você tem sete dias Se você não gostar Todo o seu dinheiro devolvido Você não tem nada a perder É só a possibilidade De começar um novo negócio Espero E você tem nada a perder E você tem nada a perder E você tem nada a perder E você tem nada a perder